E acaba de ser confirmada, notícia urgente direto do Rio de Janeiro. Uma péssima notícia para a família do pequeno Edson Davi, que desapareceu no dia 4 de janeiro na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal. No início da tarde deste sábado, foi divulgada a foto de um menino em uma lanchonete parecido com Edson Davi. Inicialmente, a mãe reconheceu o filho, mas infelizmente foi confirmado que não se trata do pequeno desaparecido. A família do menino, que foi confundido, compareceu à delegacia e desfez o mal-entendido. A polícia e o corpo de bombeiros continuam com as buscas pelo pequeno Edson Davi. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade. Portanto, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma informação.